Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre o crime de ecocídio que o PSOL quer criar na legislação brasileira. Na verdade, é mais do que isso. Existe um grupo internacional que quer criar esse crime em vários países, inclusive tipificar isso no Tribunal Penal Internacional. Passaria a ser um crime passível de punição no Tribunal Penal Internacional, igual crime de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, escravidão e mais algumas coisas que tem ali. Então, é uma coisa extremamente séria e, lógico, ninguém coloca aqui que crime ambiental é legal, que bacana que destruiu a natureza, não é isso. Mas o risco disso ser usado para chacar fazendeiros, para ameaçar fazendeiros, para fiscal chegar lá e ameaçar o fazendeiro de colocar ele como ecocida, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa chantagem do PSOL. Isso daqui é uma coisa preocupante. Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se você está procurando o vídeo nosso da Ucrânia, eu ainda faço vídeo todo dia da Ucrânia explicando a situação lá da guerra, mas justamente como esse vídeo estava ficando uma coisa muito especial, eu mudei ele para um outro canal, para o meu canal Mundo e Revolução. O link do vídeo de hoje vai estar aqui na descrição desse vídeo, então não deixe de acompanhar lá no meu canal Mundo e Revolução também as notícias da guerra lá na Ucrânia e como é que está acontecendo as coisas lá. Pois bem, o que é o caso aqui? Tem um projeto de lei, o projeto de lei 2933 de 2023, que foi criado pelo, olha só, Guilherme Boulos do PSOL, que quer tipificar aqui no Brasil o crime de ecocídio. Ecocídio seria uma ação ambiental muito danosa, que cause um dano muito complicado. E mais do que isso, ele fala que isso está dentro do movimento internacional Stop Ecocide, que é um movimento internacional que quer colocar lá no Tribunal Penal Internacional, na Corte de Aia, junto com os outros crimes que tem lá. Então hoje tem o crime contra a humanidade, o genocídio, o crime de guerra e o crime de agressão, que são crimes considerados imprescritíveis, que qualquer caso pode ser levado lá ao Tribunal Penal Internacional, e eles querem incluir também o crime de ecocídio nisso daí. E lógico, de novo, eles falam que eles dão como exemplo a questão do episódio de Brumadinho, os incêndios no Pantanal, o vazamento de óleo na costa do Nordeste, e outros casos assim absurdos, mas diferente de outros crimes, o que acontece com o crime ambiental? Ele tipicamente é uma omissão, ele não é intencional. Ninguém fala assim, ah não, vou destruir a floresta completamente, vou jogar petróleo na praia do Nordeste. Ninguém pensa assim, ninguém faz isso, né? É sempre um crime de omissão. E aí que é o problema, como é um crime de omissão, você pode pegar qualquer ação que a pessoa faça, ou pode exigir que a pessoa faça qualquer coisa, pra prevenir supostamente aquele crime. Ah, você não construiu um muro de 10 metros de altura na sua fazenda? Então é porque você deixou um incêndio passar de lá, da área A pra área B, você causou um ecocídio, né? Esse é o problema absurdo disso daqui, porque se você olhar, todos os crimes que você tem aqui hoje no tribunal de Aia, são crimes comissivos, são crimes que você faz de propósito, dolosos, né? A pessoa que comete esses crimes comete de propósito. Eu até expliquei isso na época que o pessoal tava querendo acusar o Bolsonaro de genocídio por causa da Covid, eu expliquei que não tem lógica, o Tribunal Penal Internacional nunca iria aceitar esse caso, porque você pode até dizer que o Bolsonaro foi omisso e coisa e tal, né? Pode questionar esse tipo de coisa, eu acho que não foi, eu acho que ele tava absolutamente certo. A vacina chegou aqui no Brasil, o Brasil foi o quinto país do mundo que teve a vacina, então não tenho o que dizer de atraso e coisa e tal, mas enfim, você pode criticar ele, pode dizer que ele foi omisso no caso da pandemia. Mas isso não é genocídio, isso é muito diferente. O genocídio é quando é de propósito, é o que o Putin tá fazendo com os ucranianos, tá de propósito matando as pessoas. É o que aconteceu em várias guerras na África, ali em Biafra e várias outras situações em que você tinha tribos de povos diferentes ali e de repente uma tribo por questão de briga resolvia dizimar totalmente a outra tribo, matar todo mundo. É o que aconteceu no caso do Hitler com os judeus na Alemanha, o Hitler queria matar todos os judeus. Então o crime de genocídio, e aliás todos os crimes que estão aqui, são crimes dolosos, a pessoa vai lá e faz o crime, ela vai lá e faz de propósito, né? Não existe crime por omissão. E o crime de ecocídio, embora se você for ver aqui o que eles dizem aqui, qual que é a proposta do PSOL? A proposta do PSOL é incluir nessa lei aqui a lei 9605, Lei 9605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais. Aí ela descreve um monte de crime aqui, um monte de coisa que já é crime hoje, né? Já tem um monte de crime. Aliás, tudo que eles fazem aqui já tá tipificado como crime ambiental. Mas aí eles querem incluir aqui, ó, no 96, 69B, aqui ó, tem o 69A, Eles querem incluir o artigo 69B, praticar atos ilegais ou temerários com a consciência de que eles geram uma probabilidade substancial de danos graves e generalizados de longo prazo ao meio ambiente. Cara, olha isso aqui, qualquer coisa que você fizer na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa, pode ser enquadrado nisso daqui. Aqui ó, pena, reclusão de 5 a 15 anos e multa. É o caso clássico de crime definido pelo resultado. O que eles estão com a ideia aqui é, a pessoa se omitiu em alguma coisa, né? Ou praticar atos ilegais ou temerários. Aí ela fala aqui, ó, ilegais é quando você faz um ato em desacordo com a lei vigente. Temerário, aquele com conhecimento do risco de se criarem danos claramente excessivos em relação aos benefícios sociais e econômicos previstos em uma... Olha a quantidade de coisa subjetiva aqui. Qualquer coisa, vamos construir uma estrada aqui nessa região, no que você passa a estrada, ah, aí amanhã tem uma inundação, alaga a coisa ali, pronto, né? Você cometeu um ato temerário ao construir aquela estrada. Cara, qualquer coisa pode ser incluída nisso daqui. Esse é o problema de você colocar crimes culposos, ou crimes por omissão, imprudência, imperícia, negligência, nesse tipo de coisa. Porque isso abre espaço pra um monte de coisa, no final das contas. E você acaba tendo o chamado crime definido pelo resultado, o que é um absurdo, né? Você realizou um ato que... você tem responsabilidade pelo ato que você realizou. Mas se o resultado daquele ato for uma coisa totalmente além do que você imaginava e coisa e tal, ia acabar gerando uma coisa, você não tem responsabilidade sobre isso. Você tem responsabilidade sobre o seu ato. E aqui o que eles estão fazendo é justamente isso. Olha só, você fez qualquer coisa com... Criarem danos excessivos em relação aos benefícios sociais e econômicos previstos em uma atividade. Cara, você impede qualquer atividade industrial, se você quiser com isso daqui. Qualquer atividade industrial pode ser enquadrada nesse tipo de situação aqui, de gerar danos graves, né? Porque vai que você descobre... Por exemplo, cigarro. Cigarro. Por que não? O cigarro não causa problemas de pulmão e câncer nas pessoas e coisa e tal? E você não criou um ato temerário com conhecimento do risco de se criarem danos excessivos em relação aos benefícios sociais e econômicos previstos? É tudo subjetivo. Você pode botar isso daí. Pronto. Proibido fábrica de cigarro no Brasil. E... Outras coisas. Danos graves e generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente. Cara, o... Calvão Poço. Você calvou um poço artesiano na sua propriedade. Ah, mas isso daí pode gerar problema de falta de água. É um dano generalizado de longo prazo no ambiente. Cara, qualquer coisa eles podem acreditar isso daqui. E qual que é o problema dessas leis que você pode interpretar qualquer coisa como sendo um crime? É lógico, todo mundo fica chateado com o caso de Brumadinho. Ninguém gostou do que aconteceu. Foi um absurdo aquilo ali, não tenha dúvida. Tanto que deu um monte de multa e sanção e coisa e tal. Mas a questão é a seguinte. Esse tipo de lei aqui não vai resolver esse tipo de coisa. O que vai gerar esse tipo de lei é justamente que os fiscais vão ter a possibilidade agora de ameaçar fazendeiros, industriais, qualquer pessoa, na verdade, que quiserem, para pegar um dinheirinho. É a mesma coisa do trabalho análogo à escravidão que o pessoal do Ministério do Trabalho adora usar isso para chantagear as pessoas. Olha só, se tu não me der um trocado, eu vou denunciar você por trabalho análogo à escravidão. É a coisa mais absurda que tem. Porque, é lógico, todo mundo acha trabalho escravidão absurdo. Agora, o que as pessoas não percebem é que trabalho análogo à escravidão não tem nada a ver com escravidão. Trabalho análogo à escravidão, eles colocam em qualquer coisa. Já teve empresa que foi condenada por trabalho análogo à escravidão porque o banheiro estava sujo. E tudo bem, eu concordo, o banheiro sujo é uma coisa ruim, ninguém deveria, o banheiro deveria estar limpinho. Mas daí dizer que é trabalho análogo à escravidão, porra, para com isso, né? O que acontece nesses casos? É exatamente o que eu estou dizendo para vocês. O pessoal, isso dá poder ao fiscal lá do ministério de chegar e multar quem ele quiser. E esse pessoal usa esse poder, meu amigo. É para isso que existe. Esse funcionário público do Ministério do Trabalho, do Ministério da Agricultura, ou do Ministério do Meio Ambiente, eles adoram isso, cara. Eles vão ganhar um dinheirão louco com isso daqui. É por isso que esses caras querem. Enfim, é isso daí, né? Um absurdo esse tipo de crime. Eu sou totalmente contrário a essa proposta aqui. Vamos acompanhar, porque que tem gente querendo forçar esse tipo de coisa, tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho